Silicato dos Servidores Municipais de Sorocaba promove manifestação após 100 dias de governo do prefeito José Crespo. O ato foi pacífico e ocupou ruas do centro da cidade. Veja. Com cartazes e faixas contra o governo do prefeito José Crespo, os manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, região central da cidade. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Salatiel Ergezel, presidente do sindicato, fez críticas aos 100 dias de governo Crespo. Um governo que começou e continua tumultuado com troca de secretários, com mudança na Câmara Municipal de Vereadores, isso gerando insegurança para a população. Um governo que não segurou o aumento dos impostos, que aumentou a passagem do ônibus. Um governo que diminuiu o tempo da creche. Um governo que quando pode, sempre pode, ele acaba ofendendo as pessoas, ofendendo o servidor, ofendendo a população. Usando um carro de som, os manifestantes também criticaram os projetos federais para a reforma da Previdência, dos direitos trabalhistas e a terceirização dos serviços. Da Praça da Bandeira, eles saíram em passeata, com destino ao Terminal São Paulo, utilizando a Avenida Doutor Afonso Vergueiro, o que provocou congestionamento na região.